Opa, eu sou Manoeli Pereira e este é o meu Vida, vídeos todos os dias de agosto. Espero que goste do vídeo, valeu! Estou aqui na Bienal, 2023, 40 anos, e a primeira vez que eu vejo é filmar nos estandes aqui de Ficou Bem, vou jogar com a Xbox Series S, Mortal Kombat, vou jogar com a minha amiga Kelly, que está filmando aqui a pouco, e com o rapaz aqui que não tem companhia, vou jogar com ele, sub-zero, vamos ver que se eu vou perder, e se eu fizer um nada, vamos lá! A gente está falando da dona de Xbox Series S, não sei se eu não perco, né? Super entendo, tá bom! Ele queria abrir um pouco, aquele paguixe, o meu grupo, o meu inscrição é todo. Subicido! Subicido! Fábrica do Ciborna 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 Fábrica do Ciborna